O Senai do Rio Grande do Sul recebeu pela quinta vez o troféu de responsabilidade social da Assembleia Legislativa na categoria Instituições de Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Profissionalizante. Nesta edição, o reconhecimento foi pelas ações desenvolvidas em prol do bem-estar social e preservação do meio ambiente. Desde que passou a participar da premiação em 2004, o Senai recebeu cinco troféus e nove medalhas. A cerimônia ocorreu no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa.